Vice-secretário Israel Azetel, Acácio Pinto, atolhe hírek ne, a fãnhatama Carta Defesa de Ondra, ne, ba secretariado do Parlamento Nacional, quinta-semana, ne. Acácio explica, Azetel, atolhe Carta Defesa de Ondra, também é tinankotuk, jornalista tolou no Ressin, hatama petição do Parlamento Nacional, onde questiona legalidade e processo eleição, ba representante jornalista, ba conselho imprensa. Amei, tautu atendek, atak iha tinankotuk, e fulangirak liwa kotuk, a colega sira, peticionário sira, questiona conaba Congresso Azetel, nebe hili, diha representante, conferência Azetel, nebe hili niha representante, ba conselho imprensa. Amei, a nesta sessão, ia direitumos, atumai, halo, autodefeza ba, ba, parlamento nacional. A carta nebe makame dirige ba, parlamento nacional. Amei, tautu atendek, tautu de diak, atununai, karek fotitisi jambau inkarek, atingki ho, 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 realidade nebe makiha, tuitu ilunilei nebe makiha, tamma nema korengha em meia, ne. Amei, se lakulia baracan, tamba ida nema karta iha ututi, a explicação baracona, iha nema. Depois ita hiin, usi, comissão, arasik nebe makarek, se halei bala sa, amei, prontu atumai, halo, explicação, keliang, vaja, karta nebe makame hatau. Antes, ni heloro, nem fulang, nem porta-voz, peticionário, noemio Falcão, assurmalo comissão ao Parlamento Nacional, o de qualia como processo eleição para representante jornalista e a Conselho de Imprensa, nebe realiza iatina ngoto, presidente de comissão ao Parlamento Nacional, Joaquim dos Santos Ateten, jornalista tolo nulo resen, azura descobre processo eleição, o de hile virzilho Guterres, para Conselho de Imprensa, Latuerlei Comunicação Social, Celestina Telles, Elugaio, Diamén.